Quero saber o seguinte, colchão é algo assim que tem que ser muito bom, né, doutor Cláudia? O colchão tem que ser um colchão top pra você dormir bem, né, dormir com qualidade. E lá na Sonhar Colchões a gente sabe que tem bastante, né? Sim, sim, Marília, temos sim. Diversas opções de colchões, né? Mas se tratando de tipos de colchões, hoje nós temos dois tipos, que são os colchões de molas e os colchões de espuma. Aproveitando o gancho do doutor sobre hérnia de disco, né, 80% dos clientes que recebemos em loja, eles relatam hoje problemas com hérnia de disco. Então realmente tem que ser uma escolha muito assertiva, ele tem que ir na loja escolher, experimentar o seu produto. Muitas pessoas gostam de comprar produto, colchão, online, por internet, eu não indico. Não é uma boa indicação, porque o índice de erro é maior, né, o colchão é importante que você teste, que você experimente. O tipo de espuma vai variar de acordo com a sua estatura, com o biotipo, com o peso. Então é bem delicada essa questão da escolha do colchão. E tem que se trocar o colchão, né, com um certo tempo. Mais ou menos quanto tempo a gente pode estar trocando o colchão? Não é como celular não, né, que se ela lança um, o povo já quer comprar. O colchão demora um pouquinho também, né, Wilma? É verdade, demora sim. A média no Brasil de utilização de colchões é entre oito, entre cinco e oito anos, né? Então nessa média aí se troca o colchão. Mas sim, temos relatos de pessoas que trocam o colchão com dois anos e também temos com dez anos, né? Então isso aí é bem, é bem relativo. Bem relativo, né? Esse negócio é mito ou verdade que a pessoa tem que estar rodando o colchão? Podem ficar à vontade também, viu, doutor? Eu falo, é mito ou verdade, tem que estar rodando o colchão para um lado, para o outro sempre, para poder mudar a posição? Antigamente a gente tinha os dois lados do colchão. Então a gente virava o colchão para um lado, depois a gente na outra semana para o outro e assim ia fazendo aquele rodízio. Hoje em dia não, os colchões são mais em cima, né? E aí a gente tem que fazer aquele rodízio, gente? Como é? É importante. É, vai depender muito da qualidade também. Do tipo do colchão. Da qualidade e do tipo do colchão que você tem. Mas a questão do colchão é importantíssima, porque a gente passa mais 80% do nosso tempo trabalhando ou dormindo. É verdade. Então são as duas situações que a gente precisa ter uma atenção grande quanto à nossa postura, quanto ao nosso conforto. É verdade. Então tenham muita atenção, de fato, com o uso do colchão, que às vezes chega um paciente que está tratando ali e já tentou de tudo. E quando a gente vai para um detalhe mais específico da forma de dormir, da qualidade do colchão, consegue resolver uma situação. Falar em colchão, qual é o mais adequado para quem sofre de coluna? Então, nós costumamos dizer que o mais adequado é aquele que você deita e sente que a sua coluna descansou. Se você deita em um colchão e sente que está tensionado, ele não vai te ajudar. Então se descansou, sua coluna descansou, você conseguiu relaxar, entendemos que é o mais adequado. Mas ainda assim, indicamos sempre do nível de conforto intermediário para o firme. Não necessariamente todo mundo que tem problema de coluna precisa utilizar um colchão firme. Mas é uma indicação do intermediário para o firme. Evitar colchões macios, né? Colchão macio, ele é muito bom para a gente dormir duas, três noites no hotel, né? Durante pouco tempo. Mas a longo prazo, isso não vai ajudar. Porque a estabilidade da coluna, ela fica um pouco comprometida no colchão macio. Tem que eu diga aí, o médico está aqui para falar isso também, gente. É muito importante. A questão do colchão, do travesseiro, também tem que ser um bom travesseiro para você poder dormir bem. Ter aquela noite de sono, aquela qualidade que é muito importante a gente ter. Principalmente para quem trabalha o dia inteiro. Tem gente que trabalha em pé, tem gente que trabalha muito sentado. Então precisa ter um descanso adequado, né? E eu estou aqui com o meu tempo estourado já. Meu Deus do céu, já. Meu Deus do céu, gente. Quero agradecer aqui a vocês por terem vindo participar do programa. Obrigada. A sonhar com o sonho fica na Epitácio de Pessoa, né, Wilma? Isso, na Avenida Epitácio de Pessoa, número 2668. Quase bem em frente ao Banco Safra. Super fácil a nossa localização, viu? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato conosco também pelo Instagram, que é o arroba sonharjp. Maravilha, viu? E abre a partir das 8h ou das 9h? A partir das 9h até as 18h. 9h às 18h. Então corre lá, procura o colchão adequado para você dormir super bem, viu? Doutor Glauber, obrigada, viu, também por sua participação. Sempre a disposição é sempre um prazer estar promovendo saúde. Maravilha. Gente, vou ficando por aqui. Vou entrar de férias. A partir de segunda-feira, quem vai estar aqui com vocês é a Joana. Então até agosto, se Deus quiser. Beijo. Até agosto e Deus, né? Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.